E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar, já tem vídeo aqui, não, tem vídeo lá no Instagram delas, mas eu resolvi fazer aqui no YouTube também, né, pra deixar registrado, tá, as que eu tenho. Eu tenho essas quatro aqui da New Pen, até coloquei aqui, ó, elas têm nome e têm número, né, uma numeração. Esse vídeo é também pra ajudar algumas pessoas, assim como eu, gente, que erra muito na hora de comprar. Eu sou muito doida, eu vejo aí, quando eu finalizo, já tenho comprado tudo igual, já tenho a caneta, então... Ó, Pink, Olive, né, Lavander, Lavender e Electric. Gente, todas essas cores têm variações, tem um rosa mais claro, esse pink aqui, ele não tem nada de pink, sabe aquele pink que a gente conhece, que é bem forte, não é, tá? Esse verde também, ó, tem esse roxo mais forte também, mas eu escolhi essas quatro cores, eu ia pegar a laranja, só que como eu peguei a laranja da Pentel, a Pentel tem mais, e aí eu resolvi ficar com essas cores básicas, né, que eu considero, assim, que é o rosa, o verde, o azul e o roxo, tá? Então, é, não são caras, é tipo seis, alguma coisa, eu acho, eu não lembro direito o preço delas. Tudo que vocês estão vendo aqui foi comprado na Shopee, tá? Tem gente que assiste o vídeo e no final manda mensagem, onde foi que você comprou? Gente, assiste o vídeo, ou então eu coloco no título do vídeo onde eu comprei. Se eu achar os links, eu deixo o link no box de informações, caso vocês queiram comprar na mesma loja que eu comprei, certo? Chegou direitinho, então, deixa eu mostrar aqui a ponta pra vocês, ó. Ela é maleável, ela não é mole, né, dura, ela é no limite, ela é muito bom pra quem tá começando, como eu, né, eu não sei ainda, eu finjo que sei, mas fica bem bom, tá? Ajuda bastante. Essas daqui são as da Le Penha, um pouquinho mais caras, eu já vou dizendo que não é uma caneta pra mim que eu gostei, eu pensei em comprar preta, só por ter a preta pra ter uma ponta bem menor, eu vou mostrar aqui a da Pentel que eu tenho e a da Unipim, eu queria a preta dessa, mas eu ainda não sei. É provável que eu desapegue dessas cores, são canetas que eu mal usei, assim, fiz alguns testes, mas não é o tipo de caneta que eu gostei muito. Elas também têm nome, ó, e vêm com uma etiquetazinha, então, é legal pra comprar. Então, eu comprei essas cores porque não tinha, na verdade, tem um verdinho muito lindo, mas eu não consegui comprar, não tinha na loja. Tava faltando, na verdade, e a ponta dela é minúscula, é a menor ponta de caneta aqui que eu tenho, é essa aqui. Então, ela é muito, e ela também é molezinha, né, mole nem é dura, sabe, aquela no ponto, assim, muito, muito boa mesmo, essa caneta. Só que, passa pro outro lado, ó, passa um pouco pro outro lado. A Nano não passa, na Unipim, né, tem, aqui é uma gramatura 90, e ela passa um pouquinho. Então, isso me incomoda um pouco, ó, vou dar um zoom aqui, pra vocês verem as cores de perto, ó. Ó, não é um pink, ó, tá no limite aqui do zoom. Deixa eu parar aqui, por conta do vento. Ó, ó, o pink, tá? É bem a cor mesmo que vem na, a cor da embalagem, ó. Que é bem legal, tá vendo, ó? Que dá pra ver aqui. O verde, ó. Então, você compra realmente a cor. Aqui não, aqui é um pouquinho mais claro, na embalagem. E a azul, ó, também, bem parecido. Então, são muito, muito boas. Deixa eu mostrar aqui, mais de perto, a ponta. Lembra muito a ponta da Pentel. No finalzinho, eu mostro aqui as pontas pra vocês. Eu acho que eu até fiz vídeo já aqui, mostrando. Ah, tá aqui, gente, a numeração delas, vem bem aqui, ó. Quando você pegar na caneta, você tá lá no, no, na papelaria. Ai, que cor é essa? Que nome é esse? E você olha aqui, ó. Bem aqui tem, ó. 374, o livre. Aí você vai pela numeração. Se você for comprar na lojinha, na, na Shopee, também prestem bastante atenção. Que eles fazem o Pentel e colocam o nome e a numeração. Então, se vocês quiserem comprar igual a essa minha, né? Vocês verifiquem aqui o códigozinho delas, certo? Então, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Passa um pouquinho e a Nano não passa nada. Aqui é uma gramatura 90, né? Como eu falei. Aqui, nós temos Pentel. Então, eu coloquei Pentel aqui. E aqui eu vou fazer com a das canetas da China, tá? Deixa eu dar um zoom pra ver se fica melhor. Tô no zoom máximo. Deixa eu suspender aqui um pouco o suporte. Essa daqui, gente, são canetas que também eu tive um probleminha. Deixa eu pegar aqui a azul e a violeta. Pra vocês verem aqui, ó. Eu comprei esse aqui várias vezes pensando que era o roxo claro. E... Tava errado, tá? Aqui ele diz pink purple, sei lá. Não sei, gente, em inglês. Mas esse aqui é como se fosse roxo em inglês, alguma coisa assim. Violeta. E eu acabei comprando errado. Então, eu tenho essa e tenho mais duas iguais a essa que vai pra Shopee. Que já era várias vezes. Já falei pra já ter colocado lá. Mas eu vou ver se eu consigo colocar no final de semana pra quem quiser. São canetas novas, né? Só que vieram... Eu não vou ficar com três canetas iguais. Então, quando vocês forem comprar, falem com o vendedor. Certo? Vai lá na... Naquela caixinha que você pode conversar com o vendedor. Manda mensagem pra ele. E pede pra ele mandar a fotozinha. Você pode mandar a foto da embalagem. Tem umas vendedoras que, pelo menos a que eu falei, ela tirou várias... E tirou mostrando o nome. Então, você pode... Ó, eu quero essa, essa, essa. Ela vai dizer pra vocês. Porque, às vezes, tem esse nome aqui, não bate... Ele bota pink. Ou então, roxo. Roxo claro. Aí, quando chega, não é esse pink aqui. Tá? Às vezes, até o próprio vendedor erra. Esse aqui é o... Ó, aqui já viu. Olha só como é diferente. Foram lojas diferentes. Tá vendo a etiqueta? Ó, aqui já tem pentel. Aqui já não tem. Aí, aqui é o violeta azulado. Que é esse aqui, ó. Que já é um... Esse daqui já é o violeta. Que é o bem forte, ó. Esses dois aqui foi o que eu ganhei da Bia, que é uma amiga lá do grupo, do Telegram. Se vocês quiserem entrar lá, ela enviou pra mim. Eu acho que ela enviou... Eu não lembro a outra cor agora. Mas acho que foi só essas duas cores. Não lembro. Minha cabeça, gente. Agora, vamos para a parte de pink. Deixa eu colocar pra cá. Ó. Pink realmente é o pink, ó. Aqui, ó. Pink. Esse aqui é o pale pink, que é o rosa claro, né? Se lá na loja a gente tiver rosa e rosa claro, você já vai saber que é o pink e o pale pink. E esse daqui, eu não me atrevo a falar o nome, mas é como se fosse um bordô ou alguma coisa assim. Ele é como um vermelho, né? Eu não comprei vermelho porque esse aqui pra mim já serve como um vermelho. E eu não vou comprar uma branche vermelha já tendo um tão parecido assim. Tô evitando gastos. Aqui a gente vai pra parte do azul. Então, tem pale blue. Ó. Que é o azul. Esse azul claro aqui. Deixa eu colocar ele bem aqui. Tem esse aqui, que é como se fosse um cinza azulado. Ó. Que é esse daqui. Deixa eu ver se ela fica aqui. Pesa muito aqui. Ó. Temos a sky blue. E já é um azul mais forte, né? E o mais forte ainda, que é esse aqui, que é o blue black. Que foi um dos primeiros que eu comprei. Mas pouco usei, ele parece muito com preto. Eu nem ia comprar preto, mas acabei comprando. Não é uma cor que eu gostei, né? Tem gente que gosta desse tom de azul. É provável, não sei ainda, gente. Que é lavar também pra chupir, pra lojinha, tá? Tem muita coisa pra ir pra lá. Só falta coragem pra eu colocar. Dá muito trabalho postar foto, tá? Temos olive, olive green, que é esse daqui, ó. Que é bem bonito. Tem esse aqui que eu amei. Vocês sabem que eu amo verde. Aí aqui ele tem, ó, verde claro. Já é de outra loja, tá? Gente, ignore minhas unhas, tá? Mas eu acho linda essa cor, linda, linda, linda. Eu amo verde. E o turquesa, que também não é o turquesa que eu pensei. Mas, enfim. É uma cor também que não é muito... Eu acho que eu... Eu nem lembro se eu fiz ela. Gente, eu acho que eu nunca nem fiz nenhum resumo com isso aqui. Não tô lembrando. Se tiver algum vídeo no meu canal, eu mostrando. Mas eu não lembro. São duas cores que realmente não... Não tocaram o meu coração. E... Cores que eu pensei que eu não ia gostar. A laranja, com certeza. Eu também gosto muito da laranja. Aí ela coloca aqui a orange, né? Que é esse laranjona aqui lindo. Esses dois aqui. É... Que é o... Cadê? Pali Brown, né? E o Yellow... Ocre, né? Como se fosse ocre. Que eu pensei que eu não ia gostar. E eu gostei dessas duas cores. São cores bem diferentes. São cores que... Nossa! Como é que eu vou fazer um resumo com isso? Mas eu gostei. Eu coloco com... Com a caneta amarela. Faço destaque com a caneta laranja, na verdade. E eu gostei bastante mesmo delas duas. E aqui, gente, eu tenho... É... Sigma Pen, que é a preta. E a da... Cadê? Meu Deus. O Nipim. Então, o nome tá aqui. O Nipim. Que é a brush também. Eu vou mostrar. Ó. Essa aqui, gente, ela é bem forte. No começo, quando você passa, parece que ela é meio cinza. Mas depois ela... Ó. Escurece. O que é isso na minha mão? Ó, gente. A ponta. Ó. Assim, não consigo dizer pra vocês, assim... Meu Deus. Qual a melhor? Essa aqui, eu acho que ela... Tipo, arranha um pouco. Quando você vai... Eu acho que é a pontinha, não sei. Mas se você tem uma... É... Não sei, gente. Não quero aconselhar vocês a comprarem duas. Duas. Se você tem uma, não precisa da outra. Eu acho. É a minha opinião, tá? Mas se você quer, a cola é cinza, né? Deixa eu dar... Deixa eu voltar o zoom aqui. Então... Essas são agora, né? O que eu tenho. Ai, gente. Ignorem aí, tá? Então, essas são as cores que eu tenho. Tudo que eu tenho aqui são tons, né? Atualizado. Atualizado. Eu não pretendo comprar outras cores. Eu acho que eu já tenho... Não... Eu não tenho todas, mas eu tenho o que eu queria, né? Eu tenho o suficiente. E eu acho que duas aqui, que é o turquesa e o azul escuro, né? Aquele... Eu acho que eu vou me desfazer deles. Então, é isso. E aqui do lado, eu queria fazer a comparação com aquelas minhas da China. A gente tem uma loucura de moto hoje. Essas canetas aqui é muito complicado comprar também. Por quê? Porque lá, gente, só tem... Tem um nome chinês, japonês, sei lá o que é aquilo. E tem... Tipo assim, um... Um, aí tem o desenhozinho. Dois. Então, você compra por número. E ela não tem número em lugar nenhum. Então, o nome dela deve ser algum desses aqui. Só que eu não sei dizer pra vocês. Certo? Esse daqui é um... Eu chamo isso de verde. Um verde musgo. Eu não sei. A ponta dela é assim, né? Pra quem não conhece. Deixa eu comparar logo aqui todas as pontas. Eu já... Já não faço no final. Ó. Deixa eu tentar colocar aqui bem... Bem pertinho uma da outra, ó. Tá? Essa azul é a Lepen. A rosinha do meio é a da Nano, né? Da New Pen. China e Pentel. Ó. Bem pertinho pra vocês verem. Então, a Lepen é a ponta... A... Menor que eu tenho. Vamos guardar aqui. Sempre quando vocês forem usar, gente... Fecha a ponta, tá? Ou fecha a tampa, né? Não deixa a tampa aberta, não. Pra não... Correr o risco de secar a tinta de vocês, ó. Essas canetas aqui... Gente, eu acho que tá faltando cor aqui. Não sei porquê. Nossa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pera aí. Só um minuto, gente. Então, gente. São essas mesmo. Eu pensei que eu tinha mais. Não sei, gente. Eu olhei ali e não... Mas, enfim. Vamos lá. Eu vou comparar aqui, tá? O azul, o rosa, o verde. Pra gente ver se é bem parecido, se não é. Ó, vamos lá. Deixa eu colocar elas aqui. Então, eu tenho três, seis, nove. Não sei, gente. Eu tô com a impressão que tá faltando alguma. Mas... Vamos lá. Vamos fazer com o que eu tenho. Eu vou fazendo aqui. Ó, eu tenho três tons de azul. Na verdade, dois são bem iguais. Mas esse aqui não é um azul, azul. Ó. Vou dar a embalagem. E eu vou colocar aqui, porque... Deixa eu ver se eu consigo comparar essa... Não, eu acho que é essa daqui. Com essa azul. Errei. Esse daqui é um azul... Um azul mais escuro. Deixa eu ver essa. É. É. É um azul diferente. Também não tem igual. Ó, gente. Parece muito, muito igual. Muito. Vou mostrar pra vocês de perto aqui, quando eu der o zoom. Eu acho que esse aqui vai ser esse daqui, o... Do Pali Blue. É. Não é. Ele entra, gente, como se fosse um... Na verdade, tem umas aqui que são as vintage. Mas eu não sei dizer pra vocês. Então, ele entra como um verde vintage. Tem o verde aqui também, ó. Que também é diferente. Ó. Depois eu mostro mais de perto. Pera aí. Só um minuto. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver se esse ar ficou horrível. Tem esse... Gente, eu acho que isso aqui é tipo um... Aquele verde musgo da parede. Não tem, né? Que a gente fala. Sei lá se vocês sabem. Ele é... Não é marrom. Aí eu tenho o vermelho delas. Então, não preciso comprar uma brush vermelha, né? Tá muito ruim esse meu penteste. O laranja, que coisa mais linda. Ó. É diferente o tom de laranja deles, ó. Esse aqui é muito vivo. É aquele laranja na real mesmo. E eles é um pouco mais discreto, né? Como a gente pode falar. Aqui temos um roxo. Que é totalmente diferente do roxo da pentel. E aqui entra como se fosse um rosinho, se eu não me engano. É... Na verdade não é um rosa, rosa. Opa. Balança, mas não cai. Vamos para um zoom. Não dá para ver assim. Dá para ver assim. Ó. Não tem nada... Para comparar com ela. Nem com eles aqui, ó. Tá? Aqui é da pentel. Deixa eu... Voltar só um pouco. Eu acho que a luz está boa. Dá para ver. E, ó gente, esse verde aqui que eu falo. Ó. Esse verde é diferente. Então, sim. Nenhuma dessas aqui, eu considero que... Que eu posso dizer, ah... Entre essa e essa, ou essa daqui parece com essa, não. Esse aqui, gente, parece muito com... Ó, gente. Deixa eu colocar aqui pertinho. Não sei dizer para vocês, né? Minha ignorância nas cores. Não consigo. Vamos ver aqui com... Daqui também a gente não pode comparar nenhum. O azul. Que poderia ser... Ó. Não é? Esse azul aqui é muito bonito. Eu gosto desse tipo de azul. Esse aqui também já... É diferente. Esse daqui também. Então, tudo que eu tenho no tom azul... A gente estava nem olhando aí para... Olha isso. E... Então, tudo que eu tenho, que eu considero, né? Azul. Ó. Olha isso. Tudo diferente. Nada... Que eu diga... Igual. Deixa eu comparar aqui o rosinha com esse. Não. Só um minuto, gente. Voltando, gente. Que despertador do telefone da empresa. Ó. Rosa. E... Rosa. Então, são... Também... Três cores que... São totalmente diferentes. Então... Eu acho que... Só também... É... Esse verde aqui. E... Com esse verde aqui. Esse aqui pode ser que seja parecido com esse turquês aqui. É, mas não é, né? Ainda é mais forte. Temos esse verde aqui. E esse aqui. Que lembra... Que lembra bastante. Ó. Pentel e anilpen. Ó. Tá? Então... São bem... Eu não tinha percebido isso, né? Ainda bem que estou fazendo o penteste aqui. Bem parecido. Com eles dois. E eu acho que é isso. Já comparei tudo. Já mostrei aqui o outro lado, ó. Aqui é... Olha só. Pentel passa tudo. E as da China também passam um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Ó. Pentel e China. Esse aqui é... Penteste. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí tantos cortes. Porque... Porque sim... Este é... Meus vídeos. Um grande beijo. E espero ter ajudado vocês, né? Na hora das compras aí. E até o próximo vídeo.